Você brincou, né? Brinco a casa, brinco a vida, meus amores, minha família, brinco a casa, brinco a vida, meus amores, minha família, Brinco a casa, brinco a casa, brinco a casa, brinco a vida, meus amores, minha família, brinco a vida, meus amores, minha família, Essa é a luz que eu preciso, nos que lhe reunem, nos ajuízo, coisa demais, me provoca a vida, meus amores, minha família, brinco a vida, meus amores, meu alcan prospecto a vida, meus amores, E se você não, a ordem ativência fez pesa, se assim quem pega Aioa, eque, 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 aioa Quem quer ser ela, vai virar teu banheiro Pode ser encheu o monte de suzeiro Bala, 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 baza, 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 baza deiro Bate a linda assim, mostrando que Uma onda segue a outra Assim mora a rua, assim mora a rua Brilha a casa, brilha a vida Meus amores, minha família Brilha a casa, brilha a rua Brilha a casa, brilha a casa